Chora Coração Amargurado Chora Coração Triste de Dor Chora relembrando seu passado Chora por alguém que te deixou Chora procurando uma saída Tentando por um fim nessa tristeza Chora porque não tem outro jeito Para aliviar a dor do peito Por isso seu remédio é chorar Por isso coração Eu quero agora te apresentar Alguém que é remédio pra curar Curar essa dor que está sentindo Esse é o meu coração É Jesus Cristo salvador Além de ser bom mestre e doutor Só Ele põe um fim na tua dor Chora Coração Amargurado Chora Coração Triste de Dor Chora relembrando seu passado Chora por alguém que te deixou Chora procurando uma saída Tentando por um fim nessa tristeza Chora porque não tem outro jeito Chora para aliviar Para aliviar a dor do peito Por isso seu remédio é chorar Por isso coração Eu quero agora te apresentar Alguém que é remédio pra curar Curar essa dor que está sentindo Esse é o meu coração É Jesus Cristo salvador Além de ser bom mestre e doutor Só Ele põe um fim na tua dor Por isso coração Eu quero agora te apresentar Alguém que é remédio pra curar Alguém que é remédio pra curar Curar essa dor que está sentindo Esse é o meu coração É Jesus Cristo salvador Além de ser bom mestre e doutor Só Ele põe um fim na tua dor Música 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 Música